Tudo bem, tudo bem? Beleza, é o Rafa Kwartz falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo de aventura na Shumlabs. Estou aqui na Shumlabs junto com os meus gatinhos e com os meus cachorrinhos. Tá, eu tô falando que nem uma engoda, hein? Tá, eu estou aqui na minha Shumlabs que eu mesmo criei e... Eu vou mostrar pra vocês agora como é a Shumlabs. Porque esse vídeo, hoje eu vou falar sobre como é a Shumlabs, né? Eu devia ter ficado lá fora, mas esqueci de fazer isso, tá? É o seguinte, está aqui a Shumlabs, ela entra dentro dessa montanha, dessa montanha aqui, ó. Daquela montanha e o letreiro ele não tá completo, tá em reforma. Então tem uma placa aqui pra dentro daqui, Shumlabs. Aqui entraram, tem aqui a recepção, né? E aqui fica o meu quarto, porque... Quarto dos donos, é. Tem duas camas, é, porque... Eu tenho um amigo aí que... Meu irmão, é, me ajudou a conseguir a Shumlabs. É. Ele não tá aqui agora, no momento, ele tá... Fazendo outra coisa, né? E não... Eu tô jogando... É... Ele tá jogando, ele tá... E acelerar. Ele tá jogando um outro jogo, e aqui. Aqui fica a zede de energia, né? A lava e... A água, né? Aí ficam aqui, ficam as fornalhas pra esquentar. Aqui é a nossa sala de reuniões, onde nós ficamos, né? Aqui, infelizmente, galera, tem uma coisa ruim. Aqui é onde é que ficava o Herobrine. E ele escapou, assim, recentemente. Aqui é a sala em que arranja a carne. A gente mata essas vacas e faz carne, né? Aqui é a nossa sala de computadorização e encantamento. Aqui é a nossa arena PVP. Um pouquinho pequena. E... Os itens não são bons, né? O meu irmão sempre gostou de ouro. Invejamente. E aqui... Aqui. Atrás dessa parede. Peraí, gente. Tá vendo aquele baú, gente? Eu vou dizer. Eu vou mostrar pra vocês o que tem atrás dele, ó. Tem os nossos encaminhamentos... Tem as nossas armaduras super largas, Que nós iremos usar contra uma batalha. Então, bora. Vamos lá transformar os livros em novos. Porque... É assim... Tábua de livro. Porque... É segredo. É daquilo. Ninguém sabe. O que vocês estão vendo, né? Pelo menos deixa eu pegar aqui madeira. Acho que isso aqui já tá bom. Ok? Beleza. Dá pra fazer... Ih... Nossa. Eu vou precisar aqui muito mais, hein? Vocês estão vendo aí que eu tenho tudo, né? No baú. O meu baú é cheio. O meu baú é cheio, né? É muito cheio, infelizmente. É muito cheio, ó. Galera, eu tenho minha espada chumei. Minha espada chumei. E, galera, bora lá. Consertar aquele buraco. Aquele buraco lá não pode ficar ali, não. Tá, bora. Gente, infelizmente, eu não consegui comprar o Xbox, infelizmente. Mas eu poderei gravar aqui no meu tablet. Eu não poderei simplesmente gravar muito tudo. Porque nesses dias eu vou ter aula, né? Eu tô gravando antes das minhas aulas começarem. Então, eu só vou fazer vídeo. Eu não vou poder fazer muito vídeo. Só vou poder fazer os sábados aos domingos. Às duas horas da tarde. Aqui no canal. E se inscreva também no canal. E deixe um montão de likes. Porque esse vídeo tá amanecendo. Então. O vídeo tá ficando por aqui. Hoje só mostrou. Mas acho que não é. Mas não sei o que no próximo episódio. Nós teremos uma aventura. Ah! Não tem... Peraí, não terminou ainda, não. Aqui eu esqueci de mostrar uma coisa. Galera, aqui é a casa do... Você sabe que na Shumelabs, lá do Peck Mike. Esse é o amigo Gucci, né? Pois é. Esse é o problema. Esse é o amigo também. É uma cabeça de corpo. E eu amo a ideia com uma cabeça de Wither. Bom, Pedrinho? Bom. Você tá bom? Tá bom. Muito bom. Muito bom. Peraí, só falei que fica falando bom. Então, galera. O vídeo vai estar ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado muito. E, galera. Deixe um like. E se inscreva no canal. E até mais. Tchau.